Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o milhavro preto é uma ave de rapina que pode ser vista nesta área protegida? Caçador, pescador, necrófago e oportunista são atletas que podem ser utilizadas para descrever o milhavro preto. Esta é uma ave de rapina com cerca de 55 cm de comprimento e pode chegar aos 155 cm de envergadura. Por vezes, persegue outras aves, até estas deixarem cair o alimento, que depois apanha. E tu, já viste algum milhavro? A 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